Olá pessoas, nesse vídeo eu vou passar algumas dicas de como pintar essa armadura. Então se você ficou curioso, fica até o final que eu te garanto que essas dicas vão valer muito a pena. Ainda mais se você estiver desenhando essa mesma personagem que eu estou fazendo nesse vídeo. Ok? Fechou? Então vamos para a primeira dica. Primeira dica, faça a pintura com movimentos circulares. O que eu quero dizer com isso? Tente não botar tanta força no lápis. Primeiro a ponta do lápis precisa ficar bem afiada. Assim você vai conseguir ter o traço mais preciso. E na hora de pintar, você vai fazer um degradê. Para quem não sabe, degradê é para passar de uma cor mais escura, para uma forma mais clara. Esse degradê você vai fazer não de forma reta ou horizontal, mas de maneira circular. Você vai começar a botar um pouco de força no seu traço e aos poucos vai soltando. Vai fazer isso por toda a pintura. Botando um pouco de força e soltando. Dessa forma vai demorar um pouco mais, só que a sua pintura vai ficar muito mais homogênea, muito mais uniforme, realista. E isso você vai ter que repetir em cada detalhe da pintura, ok? Para poder fazer a textura do metal, as cores que ficam na armadura, isso é muito importante. Segunda dica, se você estiver na dúvida sobre qual cor você vai usar na pintura do seu desenho, uma coisa que eu te indico é pegar uma folha separada, testar cada cor que você acha que vai nessa pintura. E assim você vai ter uma noção melhor do que de que cor usar e de que cor não funciona. E aí na hora de pintar, as chances de errar são bem menores. Terceira e mais importante dica, os materiais que eu usei para fazer essa pintura são esses aqui. O primeiro é o azul cobalto, o segundo é o azul claro. São os dois da Faber-Castell, mas eu acredito que se você estiver de alguma outra marca tenha o mesmo resultado também. Fora esses dois tons de azul, eu usei o preto, o cinza, o azul cobalto da Acrylex, por ser mais pigmentado, tinta branca para fazer detalhes e uma caneta brush. Para quem não sabe caneta brush, é uma caneta de ponta pincel, tá? Quanto a tinta branca e a caneta brush, isso aí é opcional. É uma coisa que eu gosto de fazer nos desenhos para dar um detalhe a mais, um vídeo a mais, um contorno melhor. Mas você pode fazer um contorno com um marcador de CD de ponta fina, dar o mesmo resultado. Quanto a tinta branca, se você tiver uma caneta gel branca, o resultado vai ficar ainda melhor, ok? Então, além disso, eu usei as cores preto, branco, cinza, eu acho que eu já falei. Esses foram os materiais que eu usei na pintura e, caso você esteja na dúvida ainda, vai estar aparecendo no vídeo a lista completa de materiais, tá? Então, se você quiser anotar, é só dar um pause e anotar cada um dos materiais que estão aparecendo aí, beleza? Além de estar aparecendo no vídeo, também vai estar na descrição. Então, é isso que eu tinha para falar. Espero que goste do vídeo. Estou ficando por aqui. Vejo você na próxima semana. Se gostou, se inscreva. Compartilhe com seu amigo aí, que isso me ajuda bastante. E... Falou! Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.